Ora, do recado do telespectador. Dá tempo, meu diretor? Encha o telão. Jairão tá em paz. Ô, Jairão, nós te amamos. Boa tarde, Nico. Aqui em Pontal estamos assim, aproveitando o sol. Aí com picolé e piscininha. Olha que vida ruim as desse povo ali, ó. Uma hora dessa? Dia útil? É, mas eles podem. Faltou me convidar aí, hein? Olha que pegada, rapaz. Picolezinha. Rolou um churrasquinho já, com bastante salada. Eita, nós. Valeu, Fabiana. Um beijo pra você. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Tô jóia. Só tô aqui com inveja da Fabiana. É, que tá com picolézinho lá. Sou a Larissa do Bairro Penha. Seu programa é nota mil. Uma boa tarde pra sua produção. Aí, produção. Receba o beijo da Larissa aí, ó. Nico, tudo bem? Tô jóia. Estou aqui assistindo o seu programa. Não perco nem um dia. Aí sim, hein, Cristina. Me abandona, não. Nico, manda um alô pro pessoal daqui de Mantena. Pro meu filho Luiz Felipe e pro meu esposo Erli. Alô, Erli. Um beijo pra você, Erli. E para o Luiz Felipe. Vamos balançar a Mantena lá, meu filho. Balança a Mantena. Seu programa é nota mil. Aí deu certo. Amanhã tem mais, amanhã tem mais.